Que isso, Neymar? Tu vai deixar as famílias sem emprego, rapaz. Eu vou fazer 51 anos, qual é a empresa que vai querer eu? Eu aqui, ó. Pode um milite, vai ganhar como? Ó, e tu chuta aí, eu não consigo chutar não, ó. Vai acreditar que a alta sociedade vai dar emprego pra essas pessoas? Já 30 anos aqui na praia. Fala aí, me explica aí, minha vida toda quase aqui. Muitas famílias, vai passar necessidade. Cada barraquinha dessa aqui tem 5, 6 famílias. Faz dessa, pê. Faz isso não. O filho do Bolsonaro quer fazer isso, quer tomar as barracas de praia nossa e quer dar pros de hotéis, fazer dois, trair. Pô, eu acho isso aí sacanagem. É, a internet foi a loucura nos últimos dias com a briga entre o Neymar e a Luana Piovani. O pano de fundo da discussão é a proposta de emenda à Constituição, que está em discussão lá no Senado e prevê o fim da posse exclusiva da União sobre terrenos de marinha e a sua transferência pra estados, municípios e até pra proprietários privados. O Neymar, que tem vários empreendimentos à beira do mar, claro, é favorável à PEC. Aliás, o relator da proposta é o seu amigo Flávio Bolsonaro. Enquanto a Luana Piovani, por sua vez, se juntou aos ambientalistas numa campanha pública contra a PEC. Além da possibilidade de privatizar o acesso às praias, a medida representa um enorme risco à biodiversidade e às comunidades tradicionais que podem ser vítimas fáceis da especulação imobiliária. Mas por que essa proposta ganhou terreno com o perdão do trocadilho justo agora? Para além da treta do Neymar com a Luana Piovani, o que nos interessa é entender que essa iniciativa faz parte de uma ofensiva do mercado sobre os direitos mais básicos do povo brasileiro. Desde que o neoliberalismo começou a ser implantado no Brasil, ainda nos anos 90, a gente convive com a defesa inflamada das privatizações. No início, venderam empresas de peso em setores importantes da economia, como a siderurgia. Depois veio a privatização das empresas de telecomunicações, os bancos estaduais, a Embraer, a Companhia Vale do Rio Doce. Embora o discurso fosse se livrar de empresas deficitárias e pouco eficientes, a privatização sempre tinha como alvo as companhias mais lucrativas. Depois, com a primeira vitória do Lula, em 2002, as grandes privatizações foram interrompidas, mas continuaram em setores menos estratégicos da economia. Foi nos governos do PT, por exemplo, que foram privatizados os portos, os aeroportos, algumas ferrovias e rodovias federais. Bom, privatizadas não, concedidas. Mas a coisa voltou a piorar muito depois do golpe contra a Dilma e a Operação Lava Jato. O plano era criar um terrorismo moral em torno das empresas públicas para vender a Petrobras, que é a empresa mais valiosa do Brasil. Não deu tempo, porque os esquemas da Operação Lava Jato vieram à tona, mas várias subsidiárias da Petrobras foram entregues a preço de banana. No governo Bolsonaro, o ultraliberalismo saiu do armário. O Paulo Guedes queria vender os Correios, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a Eletrobras. Aliás, essa ele conseguiu vender. Ele queria até privatizar o INSS, importando para cá o modelo chileno de capitalização, onde cada um é responsável por pagar a própria aposentadoria. Por trás de projetos como esse, das praias, está uma lógica elitista que, anos atrás, pegaria mal, mas que agora, com a crise do neoliberalismo, está sendo defendida à luz do dia. É isso que explica essa nova onda ultraliberal, que permite que um sujeito como o Milley, que defende o comércio de órgãos humanos, se torne presidente de um país importante como a Argentina. Diante das incertezas do futuro, o que essa turma defende é uma volta ao passado. Para explorar o surto ultraliberal que toma conta do Brasil e do mundo, está começando agora, na TV Fórum e no seu agregador de podcasts favorito, mais uma edição do La Base Brasil. La Base Brasil. Com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começando então mais uma edição do La Base Brasil, dando as boas-vindas a ela, Rebeca Neto. O que você traz para a gente hoje no bloco Base de Dados? Oi, Juliano, Indira, Richard, pessoal de casa. A gente vai apresentar rapidinho do que se trata essa PEC de privatização das praias, mas falar como ela de verdade se relaciona com uma sanha privatista muito mais profunda. Muito bem, também dando as boas-vindas a ele, Richard Nascimento. Diz aí, Richard, o que caiu nas redes nesses últimos dias? Salve, Juliano, Rebeca, Indira e você que está nos acompanhando. Então, hoje a gente vai falar como uma treta de internet entre uma atriz e um ex-jogador de futebol e atividade colocou o debate sobre privatizações na boca do povo. Muito bom. Com vocês, ela, Indira Maga, para quem é duas boas-vindas. E pergunto, o que tem hoje o mundo à fóra, Indira? Oi, Juliano, Rebeca, Richard, vamos analisar as eleições do Parlamento Europeu que começaram nesta quinta-feira e o contexto político na região que, de acordo com as pesquisas, aponta para o fortalecimento da extrema-direita no velho continente. Muito bem, é isso. Hoje a gente vai ter ainda entrevista com a Letícia Camargo, consultora de Advocacy do Painel March. Começamos aqui mais uma edição do Labase Brasil. Vamos que vamos. Base de Dados com Rebeca Neto Bom, pessoal, então vamos começar. A chance de você ter escutado sobre a PEC das praias a partir da treta que começou com o Neymar e a Luana Piovani é enorme. E sim, o assunto que se tornou o epicentro da política brasileira começou nas páginas de fofoca. Antes disso, a proposta estava meio escondida e foi só depois de uma boa e velha rixa entre celebridades é que o país começou a se perguntar, calma aí, querem privatizar as praias? Pois é. Bom, está aí uma coisa que eu nunca pensei em falar aqui no programa, mas vamos ouvir um pouco da Luana Piovani xingando o Neymar para começar aqui o nosso quadro. Como consegue fazer tanta merda? Como consegue ser tão mau caráter, né, gente? Porque são muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando para a gente lembrar quanta merda grave esse garoto, que de garoto não tem porra nenhuma, já fez. Então, faz um favor para todos nós brasileiros. Eu já fiz. Vai lá, vota contra a privatização das praias e raciocina. É, e vamos convir que é difícil concordar mais com ela do que nesse momento. Bom, muito já foi falado sobre essa PEC, então eu vou passar rapidinho por isso. A proposta de emenda à Constituição nº 3 de 2022 foi aprovada meio do nada na Câmara no final daquele ano. Então, desde então, ela estava meio parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde ela recebeu a relatoria, óbvio, de ninguém menos, do Flávio Bolsonaro. O que fez o assunto ir para a pauta do dia foi a entrega do relatório dele para a comissão, obviamente, a favor aí da proposta. O texto do projeto quer tirar da União a posse exclusiva dos terrenos da Marinha, que são aquelas áreas que ficam imediatamente adjacentes às praias. E assim, se a proposta for aprovada, esses terrenos poderiam ser passados a estados e municípios, ou, inclusive, até ser vendidos a pessoas ou grupos privados. E aí é bom que a gente diga uma coisa. Hoje, esses terrenos já são ocupados por entes privados, só que eles têm que pagar uma taxa federal todo ano pelo uso e não são os donos da terra. Então, não sei, aqueles resortes à beira da praia, aqueles condomínios de luxo, é disso que a gente está falando aqui. Bom, e ao menos deveria acontecer dessa forma, né, Rebeca? Mas, na verdade, existem milhares de construções irregulares em terrenos de Marinha que sequer estão sendo cadastrados nos órgãos de controle. É, para te dar um número, Juliano, hoje, no Brasil, tem cerca de 560 mil imóveis cadastrados em terrenos de Marinha. Só que a estimativa é de que haja pelo menos o dobro disso. Bom, a mobilização da Luana Piovani e aí de outros famosos fez explodir a consulta pública no site do Senado. Da última vez que eu olhei, o placar estava, digamos, apertado com 99,8% dos quase 160 mil votos de quem é contrário à proposta. Inclusive, depois disso, as movimentações lá no Congresso estão sendo só no sentido de adiar qualquer votação. Porque, enfim, a gente sabe que é ano eleitoral e eu acho que ninguém vai querer lidar com a repercussão negativa desse tema. E, ao que tudo indica, essa PEC vai nadar, nadar e morrer na praia. Para a nossa alegria e para o desespero do 01. Sim. Bom, os defensores da PEC dizem que a esquerda está usando de fake news ao dizer que a proposta privatiza praias ou que a proposta acaba com as taxas abusivas cobradas pelo Estado. Bom, a PEC pode não privatizar a praia em si, mas ela privatiza o acesso à praia, que dá praticamente no mesmo. Se o projeto for aprovado, vai ser legalizada uma coisa que, infelizmente, já acontece em muitos litorais brasileiros, onde grandes empreendimentos, em geral, de alto padrão, simplesmente bloqueiam o acesso à praia ou até outros lugares que cobram por esse acesso. E o Brasil devia estar fazendo o contrário, né, Rebeca? Aumentando o poder de fiscalização dos órgãos de controle exatamente para abolir práticas como essa e não legalizá-las. As praias são, provavelmente, o ambiente público mais democrático que existe e defender que elas continuem assim é garantir um direito básico que, muitas vezes, fica esquecido. O direito ao lazer, independente de quanto dinheiro você tenha. E não é só isso, né, Juliano? Existe todo um ecossistema econômico que hoje sobrevive da praia e do seu uso livre, como os vendedores ambulantes, por exemplo. São essenciais para a economia de diversas cidades praianas em todo o país. Isso sem a gente falar também das comunidades tradicionais, como pescadores, maresqueiros, que têm aí a subsistência 100% vinculada ao mar e que já vêm sendo atacadas aí pelos grandes empreendimentos da costa brasileira. E, com essa PEC, vão estar ainda mais na mira. Só que, talvez, a maior preocupação levantada nesse debate é o problema ambiental que a proposta levanta. E chega até a ser macabro a gente ver gente defendendo isso tão avidamente no meio de uma catástrofe como no Rio Grande do Sul. Por conta das mudanças climáticas, é sabido que o nível do mar deve subir em até um metro e meio até o final desse século. E a preservação dessas áreas de restinga a beira-mar é algo essencial para conter pelo menos um pouco o avanço das águas. Enquanto gente como o Neymar está querendo construir mega empreendimentos de frente para o mar, o que o Brasil devia estar fazendo é discutir como diminuir a quantidade de construções nessas áreas. E, como a gente já disse, se a PEC for aprovada, a gestão das áreas ficaria a cargo de estados e municípios que têm aí muito menos condições de fiscalizar. E vamos falar sério, alguém aqui acha que as empreiteiras que querem construir o Caribe brasileiro no Nordeste estão preocupadas com preservação ambiental? Os terrenos à beira-mar são absolutamente estratégicos para o Brasil. Abrir mão disso é de duas uma. Ou ingenuidade ou rendição total à lógica ultraliberal de que tudo deve ser privatizado. É, e esse é o ponto principal, Indira. A PEC das praias é só mais um exemplo, um dos mais trágicos, de como existe uma tentativa constante há muito tempo de naturalizar essa lógica de privatização a todo custo. Parece que não tem debate sério sobre o papel do Estado no Brasil. Tudo o que existe é uma aloperação ultraliberal, muitas vezes repetidas, inclusive pelos editoriais, os grandes jornais, que fazem questão de esquecer os desastres promovidos pelos governos de direita no Brasil. É só olhar um pouco para trás. A partir dos anos 90, o Brasil virou uma verdadeira liquidação de estatais que foi promovida pelo PSDB, muitas vezes tendo como alvo as empresas públicas mais lucrativas do país, ao contrário do que eles dizem por aí. Já nos governos petistas, aí do Lula e da Dilma, as grandes privatizações foram praticamente desinterrompidas, mas outras práticas também foram disseminadas, principalmente aí em governos estaduais e municipais, com a gestão privada de creches e hospitais através das organizações sociais. Mas independente da época ou do governo, uma coisa é certa. Há uma tentativa de mostrar as privatizações como vitórias de uma gestão eficiente, como metas a serem alcançadas. E isso ficou bem óbvio, por exemplo, com a Operação Lava Jato, que além de ter dado suporte aí para o golpe contra a Dilma, também pavimentou o caminho para o trator neoliberal do Michel Temer e do Bolsonaro, que rifou a preço de banana um terço das estatais brasileiras. E a coisa só não foi pior, porque o STF proibiu em 2019 que as estatais fossem privatizadas sem o aval do Congresso, que acabou atrapalhando um pouco os planos do Paulo Guedes. É, exatamente. E se no âmbito federal o governo Lula está conseguindo travar as privatizações, é nos estados que a direita está se concentrando. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas está em franca campanha pela venda indiscriminada de tudo que for possível. No mês passado, ele foi para os Estados Unidos e exibiu um catálogo de empresas disponíveis, com destaque, claro, para a Sabesp, que é o seu alvo principal. E não é à toa. Além dela ser a terceira maior empresa de saneamento do mundo todo em termos de faturamento, ela vem registrando lucro atrás de lucro. Só no ano passado, foram mais de 3 bilhões e meio de reais, uma alta aí de quase 13% em relação a 2022. É, lembra daquela resenha cansada de que tem que privatizar para tornar as empresas mais eficientes? Pois é, obviamente isso é uma cilada. Será que realmente alguém acredita que os grandes empresários vão querer comprar empresas que dão prejuízo ou que não tenham algum ativo super atrativo? É que para esses caras não tem limite, Richard. No Paraná, nessa semana, o governador Ratinho Júnior aprovou na Assembleia Legislativa um projeto que privatiza as escolas públicas do Estado. Você não escutou errado, é isso mesmo. Houve, inclusive, intensas mobilizações aí de professores e estudantes e a repressão da PM foi tão grande que a sessão teve que terminar de uma maneira virtual, com um placar aí impressionante de 39 votos a favor e 13 contra. É, primeiro grandes empresas, depois as praias, agora educação pública básica. Qual vai ser o próximo passo dessa gente, Hebeca? Bom, eles sempre disseram que queriam que a gente virasse nos Estados Unidos. Então, onde uma consulta médica custa 300, uma ambulância, 1.200, e a pernoite de uma internação no hospital pode chegar até 4 mil dólares. E ainda, provavelmente, vamos pagar por um serviço péssimo. Gente, é só ver o trabalho prestado pela Enel aqui em São Paulo depois da privatização. Pois é, e aí eu duvido você achar alguém que não tenha ficado pelo menos uma vez sem luz nessa cidade nos últimos meses. gente, a privatização está sendo vendida como uma forma de profissionalizar a gestão das empresas públicas sucateadas. Só que, na verdade, na prática, o que ela faz na maioria das vezes é aumentar muito as tarifas, piorar os serviços e pagar o salário muito pior aos funcionários. A única coisa que melhora mesmo é o dinheiro no bolso dos acionistas. E aí o pessoal do Rio de Janeiro sabe bem do que eu estou falando, principalmente agora depois da privatização da SEDAI. Especialmente em serviços e direitos essenciais, como é o acesso à água, privatizar basicamente só traz prejuízo. E não à toa que locais no mundo todo estão passando por um processo de reestatização de empresas, especialmente na Europa. Segundo um estudo do Instituto Transnacional da Holanda, a Universidade de Glasgow na Escócia, entre 2000 e 2023, foram mais de 1.700 casos em 79 países diferentes. Essas reversões foram motivadas por problemas recorrentes em experiências de privatização e parcerias público-privadas, como serviços inflacionados, falta de transparência e falta de investimentos ou investimentos insuficientes. Mas, infelizmente, parece que essa moda está longe de pegar aqui no Brasil. apesar dos esforços de quem defende um Estado presente na vida das pessoas, ao menos no Congresso Nacional, a gente está mais perto da Argentina, do Millet, do que da Europa, das reestatizações que a Rebeca acabou de descrever. E aqui, ninguém está defendendo um modelo tipo socialismo norte-coreano, mas não dá para entregar tudo para o mercado. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai para o quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede com Richard Nascimento. Salve, galera. Bom, essa última semana foi realmente um suco de Brasil daqueles que realmente só o nosso país consegue proporcionar. Quando menos percebeu, a internet estava no meio de uma discussão pública que juntava um jogador de futebol, uma atriz famosa, um senador, comediante, coach e até surfista. Tudo junto e misturado debatendo privatizações. Que momento da história para se viver? Afinal, o melhor do Brasil é o brasileiro. Mas, como a gente estava dizendo, toda essa repercussão aparentemente vai fazer com que a PEC da privatização das praias tenha uma vida muito difícil no Senado, ao contrário do que foi na Câmara. Em uma coluna no Estadão, a jornalista Mônica Gugliano destacou como o barraco das celebridades foi essencial para dar luz à discussão que estava escondida no Senado e que agora essa PEC tem chances de sobrevivência de um astronauta terráqueo desembarcar em Marte nos próximos dias. E ela está certa. Muita gente sequer sabia que a PEC já tinha sido aprovada em dois turnos na Câmara, inclusive com o voto de alguns deputados de esquerda. É, com essa esquerda, essa aí, vou falar com você. Mas, à medida que os dias foram passando e as discussões aumentando, outras informações vieram à tona. Nessa quinta, a Folha de São Paulo publicou a seguinte manchete. PEC das praias pode beneficiar senadores que têm imóveis em áreas de marinha. Sim, é isso mesmo. Nove dos 81 senadores têm propriedades nas áreas diretamente afetadas pela proposta, incluindo homens bem conhecidos tipo Ciro Nogueira, Renan Calheiros e por aí vai. É, eu fico aqui imaginando quantos deputados também podiam ser beneficiados diretamente por essa proposta. em casos assim em geral é só cavar um pouquinho mais fundo para entender os interesses por trás. É, e sempre tem uma pontinha de interesse próprio bem escondida por trás, né Juliano? E o desconhecimento do assunto é grande e não é de hoje. No meio de toda essa discussão algumas pessoas resgataram essa fala do Paulo Guedes de 2022. Olha só. Então, o caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de ativos mal usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil e quer pagar um bilhão de dólares. Aí você chega lá e pergunta vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia? Não, não pode. Por quê? Isso é da Marinha. Você fala assim, mas quanto é que a gente recebe por isso aí? A gente pinta lá o quartel deles lá uma vez por ano a gente pinta. Bom, como é que pode um negócio desse? É muito mal gerido o troço. Não é de ninguém. Quando é do governo não é de ninguém. É, pra avaliar ele falou pouco aí mas falou muita merda, né? Os terrenos de Marinha não tem nada a ver com as Forças Armadas Marinha do submarino, navio e tal. Mas é simplesmente uma denominação para aquela faixa de terra mas olhando dá pra ver o olho dele brilhando sobre o pagamento de um bilhão, né? E principalmente dá pra perceber como esse raio privatizador sobre as praias não é de hoje. Outra fala que foi relembrada esses dias foi essa aqui do Jair Bolsonaro em 2010. Não aconselho ninguém a ir à praia lá no meu querido Rio de Janeiro num sábado ou domingo de muito sol porque não tem lugar mais pra se deitar ou se fica em pé ou se fica dentro d'água ou se fica no calçadão é gente demais nós temos que colocar um ponto final nisso se quisermos produzir felicidade em nosso país. A chegada nojo elitismo dessa fala pra essa turma tudo que o povo toca fica sujo isso veio do cara que quando tava na presidência tentava toda hora passar uma imagem de homem comum gente como a gente e por aí vai e infelizmente nem é meme quando a gente diz que eles querem privatizar tudo mesmo uma amostra disso é o Instituto Mises que é um antro de ultraliberais uma referência quando o assunto é falar bobagem sobre economia em um post no final do ano passado ele cita uma frase do economista norte-americano Walter Bloch que diz com todas as letras se algo prospera privatize se algo não prospera privatize dado que tudo ou prospera ou não prospera privatize tudo água escolas saúde praia nada escapa por isso que a gente vê a direita brasileira querendo legalizar até as milícias rurais pra se defender dos invasores de terra na bala na distopia ultraliberal nem a lei a ordem são monopólio do estado e nunca estão satisfeitos Juliano a gente viu a quantidade de empresas que foram privatizadas no governo Bolsonaro mas ainda assim tinha gente querendo muito mais e achando os processos demorados vamos ouvir o deputado Marcel Van Hatten do Novo numa sessão na Câmara em fevereiro de 2022 Nós sabemos que o governo e o Ministério da Economia tem trabalhado no sentido de desburocratizar e também de privatizar pelo menos esta sempre tem sido propalada a intenção mas estas privatizações e as transferências de propriedades públicas pro privado onerosamente ou não tem demorado muito mais do que a pressa brasileira por reformas exige por isso entendemos que essa PEC é importante é meritória e o prazo estabelecido ajudará auxiliará o governo a tratar desse tema com a urgência necessária e com a maior brevidade possível Já dá pra gente imaginar como teria sido se o Bolsonaro tivesse sido eleito Os Correios um estatal que é essencial para ligar as periferias e os lugares mais afastados do país e que não é à toa era um dos principais alvos do bolsonaristas certamente já teria ido para as mãos do mercado e possivelmente a gente não teria visto cenas como o que aconteceram agora com a tragédia do Rio Grande do Sul de centenas de frotas de caminhões dos Correios indo entregar de graça a doação dos brasileiros E esse é um ponto importante nesse debate de privatizações Richard a defesa do Estado e o fortalecimento das estatais de serviços estratégicos é justamente para garantir que a população seja priorizada e é claro não só em momentos de tragédia E um outro exemplo que a gente pode dar Rebeca são os bancos como seria o nosso país se a Caixa Econômica Federal o Banco do Brasil não tivesse na mão do Estado oferecendo condições minimamente melhores para a população obter crédito ou financiar a sua própria casa por exemplo mas por óbvio eles estão de olho nos bancos também vamos escutar essa fala do Rodrigo Constantino há alguns anos já o Banco do Brasil o próprio ex-presidente Rubem Novaes um liberal de longa data ficou mais convencido pela passagem lá que teve que tem que vender e eu óbvio entendo que o Estado não deve ser banqueiro o Estado não pode ser banqueiro é óbvio que para alguém do NAIP do Constantino o Estado não pode ter condição de dar suporte à população o que mais precisa para ele o que vale a lei do lucro e falando em bancos é sempre bom lembrar que foram as fraudes e abuso dos bancos privados nos Estados Unidos com as hipotecas da população que criaram a bolha que mergulhou o mundo todo numa crise financeira em 2008 na última década várias dessas movimentações foram reveladas com bancos tendo que fechar acordos bilionários por terem feito práticas abusivas talvez esse seja o sonho americano e o fetiche liberal brasileiro de favorecer uma minoria de bilionários em troca da saúde de educação e agora até acesso à praia da maioria da população pois é Richard e é bom falar essa visão crítica que a gente apresenta aqui não é sensacionalismo ou alarmismo no fim das contas esse processo de entregar tudo para a iniciativa privada não é só uma proposta como outra qualquer é um projeto que quer impor ao mundo uma visão cada dia mais individualista de sociedade por aqui a gente segue acreditando no fortalecimento da vida comum e dos laços que fazem da gente todos nós um povo e não um bando de consumidores obrigado viu Richard agora a gente vai ao quadro Mundo Afoera com ela em Diramaga Mundo Afoera com Diramaga agora a gente cruza o oceano porque começaram começam hoje quinta-feira e vão até domingo as eleições para o parlamento europeu prometendo uma virada nos ventos da política no velho continente e aqui uma breve introdução para explicar um pouco como funciona caso que você não saiba o parlamento europeu é a única assembleia transnacional do mundo que é eleita por voto direto nas eleições os cidadãos de todos os 27 países da União Europeia escolhem os diputados que representarão os seus países no parlamento não são cargos meramente figurativos os eurodiputados tem o poder de moldar e decidir sobre novas leis que afetam diversos aspectos da vida da região como a economia as mudanças climáticas e questões de segurança além disso o parlamento aprova o orçamento da União Europeia e controla como o dinheiro é gasto além de eleger o presidente da Comissão Europeia tudo isso é feito em conjunto com os representantes dos governos dos países membros neste ano vão ser eleitos 720 eurodiputados 15 a mais do que nas eleições anteriores o número total de membros é decidido antes de cada eleição não podendo ultrapassar 750 além do presidente serão mais de 350 milhões de europeus aptos para votar desta vez Indira eu vou pedir um favor você pode explicar aqui para o pessoal que acompanha a base como é que funcionam os grupos políticos do parlamento europeu posso claro Rebeca os eleitores votam nos partidos ou coligações dos seus países mas na prática o parlamento europeu funciona com blocos políticos continentais hoje são sete grupos políticos por lá o maior e mais antigo é o partido popular europeu da direita tradicional que atualmente tem a presidência da comissão europeia com a alemã Ursula von der Leyen as pesquisas indicam que eles vão continuar na liderança o segundo maior grupo é a aliança progressista dos socialistas e democratas de centro-esquerda seguida do liberal Renew Hero e dos ambientalistas dos partidos verdes esses quatro grupos que eu citei formam o atual bloco maioritário do parlamento fora eles a extrema direita se divide entre os conservadores e reformistas europeus e o grupo identidade e democracia e a esquerda por sua vez é o menor grupo do parlamento com 38 cadeiras e os indicativos para essa eleição não são nada bons nem dirá nem um pouco Richard as pesquisas estão indicando um fortalecimento expressivo da extrema direita no parlamento europeu acompanhando o crescimento dos partidos extremistas dentro dos próprios países hoje seis países da União Europeia são governados pela extrema direita Itália Finlândia Eslováquia Hungria Croácia e República Checa além deles os extremistas são necessários para a maioria parlamentar que governa a Suécia e os países baixos acabaram de formar o governo mais conservador e anti-migração da sua história Mesmo nos países em que eles não governam a força da extrema direita tem assustado como nos casos de Portugal com Chega e na Espanha com Box Na França que é o grande baluarte da defesa do projeto de integração da Europa o partido ultranacionalista Reunião Nacional de Marine Le Pen lidera as pesquisas para a eleição europeia Ainda que a atual aliança majoritária mantenha a liderança do parlamento a verdade é que o cenário político da Europa antes dominado pelos partidos tradicionais de orientação centrista já mudou O pêndulo do debate girou a direita E como a gente viu aqui no segundo episódio do La Base Brasil o recente encontro da extrema direita na Espanha convocado pelo Vox com a presença do Milley já indicava essa força Eles estavam em ritmo de pré-campanha e aproveitaram o cenário de incertezas no continente para insuflar a população em torno de pautas moralistas especialmente contra a imigração que tanto lá como nos Estados Unidos é um tema cada vez mais central nos debates Pois é Juliano a partir de domingo o cenário na Europa vai ser de uma ofensiva da extrema direita que segundo algumas pesquisas pode chegar a 25% do parlamento rivalizando com alguns dos grupos mais tradicionais Isso põe em xeque a tentativa da Ursula von der Leyen de conseguir um segundo mandato na presidência da Comissão Europeia já que ela foi eleita em 2019 por uma margem muito pequena de só nove votos mas a questão mas a questão principal é a seguinte como essa nova extrema direita conseguiu ganhar o debate público a seu favor no continente que desde os tempos de guerra fria se orgulhava de ter imposto um cordão sanitário aos extremistas é lógico que essa não é uma pergunta de resposta simples a situação atual é claro tem várias raízes mas no âmbito imediato é impossível negar o papel que cumpre a guerra na Ucrânia que além de trazer o elemento do medo ao dia a dia da população europeia também teve um impacto direto nos indicadores econômicos dos países do continente especialmente no aumento dos custos de energia para a população endurecendo o cenário de inflação que já vinha dos tempos da pandemia e o apoio a Ucrânia na guerra tem custado caro aos países da União Europeia em pesquisas recentes cidadãos europeus responderam que a prioridade do bloco deveria ser a preocupação com a defesa e segurança e a gente vê aí claramente a influência da guerra na opinião pública é e parece óbvio que num cenário desse dominado pelo medo inclusive de uma guerra nuclear a extrema direita vem nadando de braçada é nesses momentos que esses discursos de saída fácil como o tema da imigração por exemplo entram muito facilmente na população né exatamente Rebeca e dentro desse tema que como o Juliano diz se torna cada dia mais central a União Europeia aprovou recentemente um novo pacto de imigrações e asilo após oito anos de tentativas esse acordo buscava melhorar a cooperação entre os 27 países na recepção e tratamento de refugiados mas a legislação é controversa e divide a opinião de especialistas e dos próprios eurodiputados ainda assim a aprovação antes das eleições foi considerada importante pelos campos mais progressistas já que com as previsões de um parlamento com mais extremistas e nacionalistas isso se tornaria praticamente impossível pois é Indira a gente vai seguir acompanhando aqui as eleições e os resultados vão ser um indicativo muito forte de como serão os próximos anos não só por lá na Europa mas no mundo todo em temas tão centrais como o meio ambiente a economia e a segurança obrigado e agora a gente vai a entrevista da semana com a Letícia Camargo consultora de advocacy no Painel Mar rede formada por especialistas entidades pesquisadores e movimentos sociais vamos lá Labase entrevista bom obrigado Letícia por ter aceitado o convite do Labase Brasil a gente hoje como você sabe está fazendo um programa discutindo o impacto da onda de privatizações que os ultraliberais estão tentando incentivar a partir do Congresso Nacional já que essa agenda está interditada pelo governo do presidente Lula o que eu queria te perguntar é qual a relação entre projetos como esse que está em debate hoje no Senado Federal prevém a possibilidade de privatização das praias o impacto socioambiental que um projeto como esse pode ter nesse momento em que o debate sobre as mudanças climáticas ganha mais relevância no Brasil em particular depois da tragédia que nós vivemos no Rio Grande do Sul Juliana primeiro eu que agradeço o convite acho super importante essa pergunta principalmente porque a gente está falando de terrenos de marinha que são bens públicos com finalidade socioambiental a gente está falando daquelas áreas que vem da linha de maré para dentro do continente por 33 metros que incluem restingas que incluem ilhas incluem mangues incluem estuários e todas essas áreas de margem de rio que tem influência de maré portanto áreas totalmente estratégicas que hoje são protegidas pela União são fundamentais na mitigação e na adaptação climática e principalmente na redução da vulnerabilidade da zona costeira frente aos extremos climáticos e o aumento do nível do mar então se for avaliar socioambientalmente a gente está falando de uma PEC que vai permitir a ocupação particular dessas áreas abrindo possibilidade real de pressão de especulação imobiliária e privatização de zonas que hoje são totalmente estratégicas no combate às mudanças climáticas e que também são áreas onde se encontram ancestralmente já secularmente populações tradicionais como pescadores marisqueiras quilombolas e demais populações que dependem dessas áreas então realmente o que deveria estar acontecendo hoje era o cuidado e a restauração conforme as suas funções ecológicas desses terrenos de marinha dessas áreas divide o aumento do mar do nível do mar e também o que a gente está vivenciando cada vez mais no Brasil de extremos climáticos como no Rio Grande do Sul é interessante isso que você menciona Letícia porque o debate ambiental a partir do que aconteceu no Rio Grande do Sul ganhou aí uma centralidade inédita eu poderia dizer no debate da sociedade brasileira também do Congresso Nacional para além dos espaços onde essa discussão já acontece como academia os movimentos sociais e outros eu te pergunto graças a repercussão que nós estamos vendo aí do tema inclusive envolvendo celebridades jogadores de futebol etc é possível que a PEC agora no Senado tenha muito mais dificuldade de avançar e talvez já não tenha mais como prosperar é o que a gente espera mas o que explica que uma proposta como essa tenha sido aprovada na Câmara dos Deputados como emenda à Constituição portanto em dois turnos com maioria qualificada você que foi assessora da liderança do PSOL também na Câmara dos Deputados como é que uma proposta como essa passa do jeito que passou sem que praticamente ninguém na sociedade tivesse prestado atenção à gravidade que essa proposta representava Bom, infelizmente Juliano essa proposta é só mais uma das diversas iniciativas legislativas no Congresso Nacional hoje que de alguma forma desmontam a legislação ferem a Constituição e afetam diretamente as pautas socioambientais do país essa PEC ela passou casadinha junto com o PL dos cassinos e dos jogos de azar que a gente chama porque uma é pensada para a outra o objetivo bolsonarista é cancunizar as praias brasileiras então foi num período que junto com o PL dos jogos de azar passou também o licenciamento ambiental passou também o PL do veneno do pacote do veneno passou também o PL da grilagem a gente teve na verdade diversos projetos de lei que como são prioritários para a bancada ruralista hoje no Congresso que passaram e hoje estão no Senado alguns já passaram a gente ainda tem outros diversos ainda de várias bombas a gente chama de pacote da destruição todos esses projetos de lei que estão agora no Senado mas que passaram na Câmara infelizmente por ter essa maioria da bancada ruralista que é quem pauta são os setores econômicos do agro que pautam e definem o que fica e o que não fica muito bem e bom acho que você faz aqui com a gente também um alerta de outros outros projetos que já passaram na Câmara e que devem ser apreciados no Senado em breve mas que outras ameaças Letícia concretamente a gente pode se preparar para enfrentar aí nas próximas semanas nos próximos meses você que pela sociedade civil tem acompanhado a agenda legislativa no que diz respeito aos temas ambientais socioambientais que outras maldades estão sendo previstas aí e que devem merecer a nossa mobilização o nosso alerta daqui para frente então primeiro fica o alerta de que sim com essa mobilização nacional e com opinião popular bem formada em relação a PEC 3 a gente conseguiu frear o avanço dela porque ela ia ser aprovada na CCJ na Comissão de Constituição e Justiça no Senado já estava previsto ser pautada e ser aprovada para ir direto para o plenário e não foi pautada na CCJ nem na semana passada que era prometido nem nessa semana então com certeza é a pressão popular que faz diferença nessa casa que deveria ser do povo né e infelizmente não é exatamente assim mas primeiro ficar esse alerta de que a gente ainda tem a PEC 3 para acompanhar mas para além da PEC 3 nós temos a grande bomba desse ano que é o licenciamento ambiental é a mudança das leis da lei do licenciamento ambiental para afrouxar e permitir que diversos empreendimentos possam ser instalados sem a necessidade de licenciamento ambiental de acompanhamento e que você possa fazer automaticamente a licença são absurdos gigantes assim são mais de 13 tipos de empreendimentos que vão ser livres do licenciamento ambiental e essa é uma grande bomba que está por vir e vai ser votada a qualquer momento e a gente com a aprovação se acontecer a aprovação desse PL nós vamos ter muito mais brumadinhos e marianas no Brasil infelizmente a gente tem o PL de campos de altitude que é o 364 que é um PL que desprotege permite que 48 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros fiquem desprotegidos que permite a conversão dessas áreas de campo de altitude para uso do agro da agropecuária do agronegócio e ele é muito muito sério muito grave tem o PL da BR319 que atravessa a Amazônia e corta a Amazônia que o objetivo é permitir que ela seja asfaltada sem nenhum ensinamento ambiental tem o PL das eólicas offshore que são aquelas grandes turbinas de produção de energia eólica no mar que vão afetar diretamente as comunidades da pesca artesanal nós somos favoráveis a eólica offshore nós somos porque a gente é favorável a energias renováveis mas infelizmente nesse PL ele veio com dois jabutis que incentivam o uso de termoelétricas dentro de uma pauta que era para ser de energia renovável ela pauta a questão das termoelétricas tem também o PL do mercado de carbono que é uma falsa solução do capital do mercado verde para a crise climática é um texto que está péssimo muito, muito confuso um texto que foi aprovado na Câmara que permite a duplicidade na contagem dos créditos de carbono que retira do agronegócio a responsabilidade de ser regulamentado o agro está livre de regulamentação dentro dessa proposta o que é gravíssimo tem também o PL da grilagem que vai promover muito, muito desmatamento tipo, todo tipo de desmatamento em todas as áreas do Brasil porque vai anistiar invasão de terra da União e vai incentivar cada vez pressionar cada vez mais essas áreas da União que ainda existem florestas públicas tem até a PEC do marco temporal para retornar o marco temporal então a gente tem assim ao todo é um pacote com quase 30 PL se não me engano 5 PECs uma pior que a outra que a gente tem que estar atento para segurar ainda dentro do Congresso Nacional muito bom Letícia vale a pena a gente fazer um Labase Brasil específico para abordar toda essa ofensiva contra as leis ambientais eu quero te agradecer muito a Letícia Camargo que é consultora de Advocacy do Painel Mar uma iniciativa importante da sociedade civil movimentos sociais pesquisadores que analisa os impactos das políticas socioambientais no Brasil muito obrigado eu que agradeço muito bem esse foi o Labase Brasil no roteiro e pesquisa estão o Cauê Escarim e a Jana Maurer e o Fernando Buzian a direção de produção é do Claudio Zamboni na direção de arte e switcher Luciano Perobelli na produção Suzy Domingues na assistência de direção Nayara Vieira na assistência de produção Paulo Lofredo na operação do áudio o Raul Freza a masterização e a mixagem é do Luciano Mello o Labase Brasil é gravado em São Paulo nos estúdios Flix segue a gente no arroba Labase Brasil muito obrigado e até semana que vem